Bom dia a todos. Estou vindo aqui para conversar principalmente sobre essas finais, que já começou um pouco quente. Acho que algumas reclamações, como é de habituais, quando acontece algum suposto erro, existem algumas reclamações de uma parte e de outra. Mas isso sempre existiu. Hoje, ainda mais com o uso do VAR, a cobrança está sendo maior ainda. E o Cruzeiro sabe que existem erros a favor, erros contra. E a gente sabe também que isso tem que ser levado em conta. E que nós estamos indo para uma final, onde está sendo dirigido com uma pressão, onde o primeiro jogo, o adversário foi prejudicado e nós, o Cruzeiro, foi beneficiado. Então, nós não pensamos dessa maneira. Acho que existiam erros para as duas partes, houve acertos para os dois clubes. mas estamos vendo que, até mesmo com declarações de dirigentes adversários, que já falou que, no Independência, o VAR vai ser diferente, porque a torcida vai estar lá e que não vão ter a mesma coragem que tiveram no Mineirão. E eu acho que o futebol não é isso. O futebol é muito maior que isso. E nós esperamos que a arbitragem tenha tranquilidade e serenidade, principalmente a idoneidade de fazer um bom trabalho e que o futebol seja ganho dentro de campo, com os 22 atletas. E é isso que o Cruzeiro está esperando dessa última partida, no próximo sábado. Marcelo Dijan, analisando calmamente os lances polêmicos do primeiro clássico, vocês entendem, então, que o Cruzeiro foi o maior prejudicado ou não? Eu acho que eu já até falei, acho que existem sempre erros a favor, às vezes contra, né? A gente, nós nos sentimos assim, nós analisando do nosso lado, o gol do Fred para nós foi, teria que ser válido, porque o Fred fez um, acho que um movimento natural, ele de cabeceio, ele não quis botar a mão na bola, e se você observar bem, antes dele fazer o cabeceio, existe uma carga do zagueiro adversário no ombro dele. E o mais interessante, que eu acho que eu não vi ninguém falar, é que nenhum adversário reclamou, eles estavam prontos para dar a saída de bola, e foi o VAR que viu, interpretou, acho que isso daí é um lance também interpretativo, e tanto poderia ter dado o gol para nós, como acabou invalidando. Mas eu, isso daí foi um, nosso, nosso modo de ver, foi um erro, né? Existem o lance do Dedé também no primeiro tempo, onde nós vimos que ele foi empurrado por um adversário dentro da área, logo no começo do jogo, e do nosso lado, basicamente é isso que a gente achou que não houveram acertos. Marcelo, o local da partida tem um histórico onde a diretoria do Cruzeiro é colocada para assistir o jogo, e que já foi palco de muita confusão. A diretoria também já fez uma solicitação para que o local onde o Cruzeiro fique tenha toda a segurança, e mais, dentro da reunião que aconteceu na Federação essa semana, ficou-se proibido de se colocar caixas de som, como já foram colocadas em cima do vestiário do Cruzeiro. O Cruzeiro também está se preparando com alguma coisa assim? Olha, sempre que existem clássicos lá, existem sempre algumas dificuldades, né? Eu não sei se vocês sabem, para esse jogo nós temos apenas um camarote de 17 pessoas, tentamos comprar um outro camarote, mas nem via o estádio, nem via o Atlético nos foi cedido. Essas caixas foram prometidas pela Federação, que não existirá na frente da torcida do Cruzeiro. Mas, assim, nunca é fácil jogar lá, mas, infelizmente, isso daí faz parte do futebol, e, enquanto a Federação não cobrar dos clubes que fazem isso, não somos nós que vamos conseguir mudar. Marcelo, com toda a sua experiência dentro e fora de campo, e vivência em clássicos, você sabe mais do que ninguém que todo o circo antes do jogo faz parte, né? O toma lá da cá, as falas, os pedidos, mas e dentro de campo? Qual que é a sua mensagem para os jogadores do Cruzeiro, o time que conseguiu inverter a vantagem, agora joga como visitante, sabendo que tem uma dificuldade de jogar na independência, desse jogo ter sido levado para lá também, dentro desse artifício do pré-jogo? Qual que é a sua mensagem para os atletas, já que você tem essa experiência dentro de campo? Bom, a mensagem é que, bom, nós temos muitos jogadores experientes, mas a gente sabe que, por mais que o jogador seja experiente, é um momento de muita ansiedade, que gera antes do começo da partida, mas é de se manter calmo, procurar entrar no clima de final, nós vimos, acho que o ano passado, duas partidas distintas entre Cruzeiro e Atlético, a primeira onde o Atlético venceu de 3 a 1, e a segunda que nós vencemos de 2 a 0. E eu acho que nós temos bem esse exemplo guardado, os dois times que venceram, entraram com vontade de ganhar nos dois jogos, e por isso venceram, e o que nós temos que fazer é entrar com a mesma vontade de ganhar e não ficar apoiado no resultado do empate, tentar ganhar o jogo. Marcelo, uma curiosidade, o Cruzeiro fez algum comunicado à Federação Mineira a respeito da arbitragem ou não? Não, nós não fizemos nenhum comunicado, não. Foi enviado com relação a um comunicado à Federação ontem, sobre o jogo passado e sobre o jogo futuro, mas não foi feito nenhum pedido com relação à arbitragem, até mesmo porque nós não temos nenhum direito nisso, é a Federação que escolhe o árbitro. A única coisa que a gente espera é que o árbitro venha, que possa fazer uma boa partida, e a gente sabe que todos são seres humanos, e que eles possam errar o mínimo possível. Marcelo, se reclama muito também dos lances que aconteceram, que foram vistos apenas por um lado. O toque de mão do zagueiro, do Igor Rabelo, o Cruzeiro também tem alguma coisa, imagem, para falar dessa situação? Toque do Igor Rabelo na mão? Ah, sim. Bom, esse lance foi um lance que nós havíamos até citado, foi aos 19 minutos do segundo tempo, foi uma jogada pelo lado direito ofensivo nosso, onde houve uma troca de passes entre o Edilson e o Robinho, e que finalizou com o Robinho cruzando, o Romero não conseguiu desviar de cabeça, e a bola toca no braço direito. Bom, isso daí foi uma coisa até que nós conversamos bastante no vestiário, houve uma forma de critério e avaliação da arbitragem diferente, porque o Fred, a bola bateu no momento secundário, porque primeiro ele cabeceou e depois bateu na mão, e acabou se anulando o gol, e a do Igor Rabelo, a bola bateu na mão e continuou. A gente viu que o Fred viu, e ele levantou o braço na hora pedindo que o árbitro verificasse através do VAR, mas não foi parada a partida, e esse foi um dos lances que nós achamos que poderia ter sido revisado o VAR. Marcelo, em função de tudo que aconteceu no primeiro clássico, e até dessas discussões pós-jogo, vocês acham que o árbitro e a arbitragem como um todo entram muito mais pressionados para esse segundo jogo? Olha, realmente está se fazendo de tudo para que o árbitro entre pressionado, eu acho que principalmente da parte do adversário, isso começou já no pós-jogo, no Mineirão mesmo, mas nós esperamos que seja um árbitro experiente e que venha, nós sabemos, já falei aqui algumas vezes já, que pode existir erros, a gente espera que minimize esse número de erros, e que ele possa fazer uma boa partida, e que o vencedor não seja de um lance irregular. Da parte do Cruzeiro, vocês já fizeram cursos, por exemplo, mini cursos com os jogadores, sobre o VAR e tal, vocês pensam em ter uma conversa especial com os jogadores, pensando em arbitragem para esse jogo? Olha, os jogadores, a gente, ele é alertado pela comissão técnica, né, pelo mano a cada jogo, a gente sabe que, mesmo tendo o VAR, não deixa de ter uma interpretação humana, né, que é os juízes que estão lá na cabine, os juízes que estão lá no campo, existe aquela conversa que a gente até acha que é demorado ainda, né, mas isso também é em virtude da aplicação do VAR, está começando, né, muito recente, a gente sabe que também tem que progredir, e não adianta a gente só estar criticando, mas, assim, a gente espera que seja uma arbitragem limpa, e que nossos jogadores saibam, né, e que hoje existe o recurso do VAR, e aquelas coisas que antigamente se fazia, hoje, de repente, não pode ser mais feita. Jean, eu queria que você comentasse, assim, antes da partida também, o Atlético tem um novo diretor de futebol, e ele, toda vez, ele ficou falando muito da questão do, de estarem preterindo o Atlético, em relações com o, colocando todo um clima, e até mesmo falando que o Cruzeiro também teria entrado nisso, de falar que o título já estaria ganho por parte do Cruzeiro. Como é que vocês encaram também essa chegada desse novo diretor, tudo que já está sendo criado em torno, criando uma polêmica em relação à postura do Cruzeiro nessa decisão? Olha, acho que é uma forma que ele acha de mobilizar, de criar um clima para essa partida. Eu conheço o Rui Costa, mas eu acho que não existe nada disso. Nós que somos do futebol, eu que acabei jogando, não existe jogo ganho antes da hora, a gente sabe que, principalmente numa final e num clássico, eu já joguei vários Cruzeiro e Atlético, vários Corinthians e Palmeiras, e a gente sabe que aquele algo a mais do jogador é que faz a diferença num clássico, é lógico que a técnica é importantíssima, mas esse algo a mais, que é você se doar um pouco mais, é o que vai fazer a equipe ser campeã. E é isso que nós estamos procurando nessa semana, criar essa mobilização também aqui em nossos jogadores, e nós sabemos que eles sabem que não existe nada ganho, muito pelo contrário, nós estamos jogando a partida fora de casa, onde o Atlético é bastante forte lá, mas nós vamos para lá sabendo que é um jogo dificílimo e que não tem nada ganho. Marcelo, bom dia. Bom dia. Só confirmar, foi feita então realmente uma reclamação na comissão de arbitragem, na federação, sobre esses lances, e como que está a cabeça dos jogadores em relação a todas essas polêmicas que aconteceram no primeiro jogo e também para a segunda partida da final? Foi enviado sim um ofício, bom, nós fizemos o relato dos lances que nós achamos que não houve um acerto da arbitragem, acho que é normal, todo clube faz isso para a federação, ainda mais se tratando de uma final de campeonato mineiro. E a segunda pergunta, você falou? Os jogadores estão preparados, é lógico que é uma semana diferente, tanto nós como do outro lado, existe uma mobilização diferente, é um jogo que vai dar o título, e a gente sabe que é muito importante você vencer o campeonato regional para a sequência do campeonato brasileiro, o início do campeonato brasileiro, para a sequência da Libertadores, então a cabeça está muito boa e agora é só jogar. Marcelo, bom dia. A Recó flagrou uma imagem do Vitor no fim do jogo, jogando água nos torcedores do Cruzeiro. O Cruzeiro pretende acionar o TJD por conta desse ato? É, no momento não, acho que todo mundo viu, eu acho que quem tem que fazer a denúncia é a Procuradoria, não nós do Cruzeiro. Bom, todo mundo viu, os meios de comunicação viram, se a Procuradoria não viu e não fez a denúncia, não somos nós que vamos fazer. Marcelo, só fugindo um pouco da questão do Clássico em si, mas falando de contratos também dos jogadores, já tem alguma novidade em relação ao Robinho, renovação dele, também do Rafinha, que é outro jogador, e na mira dessas renovações do Cruzeiro? Olha, como essa semana aqui é uma semana especial, onde a mobilização é feita somente para o jogo, essa questão de contratos nós vamos tratar após o Campeonato Mineiro. Marcelo, falando, ainda continuando nessa linha de fugir, do Clássico, a última contratação do Cruzeiro foi o Pedro Rocha, e o jogador de velocidade, qual é ele importante, qual a importância dele para esse grupo do Cruzeiro hoje? Olha, o Pedro Rocha, ele chegou, já faz mais ou menos uns 10 dias que está fazendo os treinamentos, ele é um jogador decisivo, é um jogador que está entrando em forma ainda, apesar de ter participado já da primeira partida decisiva, ele é um jogador que vai nos ajudar bastante, ele vai estar disponível para essa partida, como ele teve na outra, e a gente espera que ele possa já nos ajudar nessa final e nos ajudar a ser campeões.